Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Match e estamos de volta para mais um vídeo de Brawl Stars no canal. E rapaziada, finalmente a gente conseguiu o Surge, como vocês viram no início do vídeo, conseguimos o Surge de graça naquelas caixas de quando começa a temporada, mano, veio na Mega Caixa, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, eu não esperava, eu não maximizei ainda, eu posso maximizar, só que mano, eu não quero, eu não quero de verdade, porque o que acontece, se eu pegar o passe aqui, todas as recompensas, eu consigo maximizar o Surge, mas é Surge né, sei lá, como vocês queiram falar, Mas pra mim o nome dele é Surge, mas enfim rapaziada, eu consigo maximizar ele, ou seja, não faz sentido nenhum eu ter comprado o passe, sendo que mano, eu vou aproveitar ao máximo, velho, e eu vou guardar essas caixas aqui do caminho dos troféus, pra ganhar um novo Brawler que vai vir, alguma coisa do tipo, velho, porque eu acho que vai valer mais a pena, então eu vou guardar aqui, caso venha um Brawler lendário, mítico, épico, qualquer coisa, velho, mas bora lá, hoje a gente vai estar jogando com o Watson, ou Surge, Como você queira falar, pra mim ele é Surge, não sei, mas enfim, eu peço que se você chegou no canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque aqui eu trago muito conteúdo fera de Brawl Stars, e rapaziada, eu tô tendo ideias muito boas aqui pra trazer conteúdo de Brawl Stars, e mano, são, é coisas incríveis aí, seja inscrito no canal e deixe o sininho ativo pra vocês não perderem esses vídeos, mas bora lá, eu vou estar jogando aqui no footbraw, eu acho que vai ser um mapa interessante pra jogar com ele, a arena encorvada, O do combate solitário até que é bom, mano, só que, sei lá, o Surge não é tão bom no combate solitário, então isso acaba atrapalhando, mas bora lá pras partidas Bom, bora lá, mano, é, nessa faixa de troféu, é bem tranquilo, eu vou estar tentando passando algumas dicas, caso, caso você não saiba jogar muito bem com ele, porque mano, ele é um Brawler complicado, um pouco complexo, ó, a primeira dica, sempre esteja no nível 2, sempre, porque mano, a velocidade faz muita diferença, e, e sempre quando você for morrer, velho, fica com uma ult carregada, velho, porque isso faz uma diferença absurda, sério, vocês não tem ideia Se forem morrer, morra no nível 1, bora lá, mano, ele é muito forte, velho, sério, ele com o gadget, meu amigo, fica um absurdo, você toma um susto, ai, ai, pera, 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 boa, outra dica também, é, tipo, caso, o oponente for usar alguma coisa, tipo, a Shelly ali, ela usou a ult, você pula, velho, porque aí você consegue se safar, mas bora lá, ó, tem a Amanita aqui, já vou ficar, último nível, agora eu tô bonitão, mas... Mano, outro detalhe que eu esqueci, eu esqueci desse detalhe de... Tá, mano, aí os cara é boot, né, velho, aí não tem como, aí os cara é boot, pô, bora lá, vou fazer o gol aqui, sem gracinha, fez o gol 1x0, 2x0 pra gente, conseguimos aqui, e bora pra próxima partida Bom, bora lá pra mais uma partida, agora que eu espero que seja mais difícil, porque, mano, aquilo lá era boot, certeza, velho, grande maioria ali era boot, bora lá, bora lá... Ai, 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 a Nani tá bem chatinha, velho, tá bem chatinha mesmo, tá um brawler bem forte, extremamente forte, boa... Já vou papo nível 2 aqui, mano, o Surge é brabo, velho, o Surge tá muito, muito brabo, bora lá, só que o problema é a Nani, né, velho, a Nani também tá outro brawler a pelo, velho Vamos lá, pula, 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 boa, tá, vamos recuperar um pouco da vida, porque, mano, outra coisa importante, não ficam morrendo com o Surge toda hora, principalmente se você tiver em um nível bom, velho Bora lá, bora lá, bora lá, boa, mano, o Surge tá muito apelão, velho, sério, ô, mas que brawler roubado, velho, é o Surge Vamos colocar no último nível aqui, agora ele fica brabo, velho, agora não tem muito o que fazer, mano, e ele com Star Power, meu amigo, ele fica mais forte ainda, velho Mano, o problema é que esse mapa é uma merda, né, velho, eu odeio esse mapa, mano, que mapa ruim Vamos recuperar a vida, a Nani deles jogam bem, eu acho, eu acho, né, bora lá, mano, o Surge fica enorme, velho, olha isso, bora lá Bum, pulei, mano, olha isso, velho, o Surge é fantástico, velho, faz o gol, Nani 1x0 pra gente, vocês viram que eu guardei a ult pra, porque a gente ia fazer o gol, então, sempre deixa uma ult guardada, velho Isso é muito importante, sério, muito importante mesmo, a não ser se você vê que você vai fazer o gol, velho, aí, aí não tem o que fazer, velho Bora lá, faz o gol aí, amigão, faz o gol aí, mano, os emojis também é algo simplesmente fantástico, eu curto bastante Bora lá, bora lá, nível 3 na mão, mano, olha isso, velho, autofire reinando, tá bom Quando você cola com ele, você pode usar autofire de boa, tá sem problemas, vamos fazer o gol, não fizemos o gol, que merda, aí é o cúmulo, né, velho Já vamos ficar aqui em nível 4, nível 4 ele fica apelão, apelão, opa, acerta, tiro, boa, boa Ai, na hora que eu ia pular, velho, na hora que eu ia pular, não deu tempo de pular Mas a gente tá com a ult, a gente vai conseguir, hein Mano, qual o problema da Nani, velho? Ainda bem que a gente tá esse nível, velho, porque isso vai fazer diferença, velho, vai fazer muita diferença Bora lá, ai, 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 ai Mano, o que que foi isso aí? Não é possível, não A Nani devia estar off, sei lá, a gente acabou perdendo aqui, mas não tem problema, bora pra próxima partida Bom, bora lá, vamos estar enfrentando aqui, mano, dois lançadores Lançador nesse mapa é um saco, ou seja, a gente vai ter que ficar parado sem fazer nada, velho Bora lá, vamos lá Opa, boa, tamo bem Tamo bem, tamo bem Alguém toca a bola? Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Bora lá, pulamos aqui Boa Mano, ai, ai, mata a mano Ah, velho Ah, mano, ou, não tem como, velho Com dois lançadores, vai ser muito difícil a gente não ganhar, mas vai ser difícil a gente jogar, velho Então, vai ser muito complicado, velho Mas bora lá, velho, a gente até que tá bem aqui Bem, bem mal, né, porque o problema é esse Sprout, velho Esse Sprout vai ser um demônio, velho Vamos lá Boa Cadê a cabeça? Cadê a... Cabe! Mano, o que que foi isso que eu fiz aí? O que que foi isso que eu fiz? Eu simplesmente me matei É... Opa, tá Tamo bem, velho Já tá destruído essa parte aqui Tá bom, mas não é o suficiente Bora lá O problema é que o Surge nessa... Nesse nível não dá, velho Ele é muito fraco, velho Tipo, de verdade E a gente tá com Brawlers de pouca vida Nani e... E Surge O Surge nem tanto, mas a Nani, meu amigo Bora lá Ei, aí deu bom, né Eu quero ver a gente ganhar essa partida Essa... Mano, o cara não acerta um tiro, velho Olha isso Meu amigo Bora lá Boa Vou guardar um pouco aqui Essa ult, porque eu posso morrer a qualquer momento Nossa, Nani braba, velho Meu amigo Boa Boa Puxa, puxa Puxa Bum Nossa, Surge brabo, velho Toca bola Boa, velho O que que é isso? O Gênio ajudou a gente Puxou a gente E a gente também já tá com outra ult Então, isso é bom demais Vou usar aqui a ult Boa Cadê aqui? Ai, ai, ai Vamos lá Ai, ai Tem que voltar, tem que voltar Meu Deus, meu Deus Nossa Boa Ótimo Opa Boa Vamos segurar aqui Agora é segurar Segurar neles E é isso, rapaziada A gente acabou ganhando Bem demais, bem demais Ele vai jogar a cabeça Será que eu pulo? Pulei E sentei na cabeça Opa, opa Não é bem assim, rapaziada Brincadeira à parte A gente conseguiu ganhar Bem demais E bora pra próxima partida Bom Bora lá Vamos estar enfrentando aqui com o Gênio Nani Bibi uns Brawlers bem meta Então, vamos lá Vamos tomar cuidado Opa Ai, deu ruim 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 Boa Tá, eu preciso dar ult É Surge sem ult Não é nada Sério Surge sem ult Não dá E eu ainda erro o tiro aqui Meu Deus do céu Vamos lá Boa Boa Tá, tamo bem Vamos lá, Spike Faça sua festa Boa Tá, já estamos no nível 2 Velocidade dele ajuda pra caramba, velho Pra caramba mesmo Isso faz uma diferença absurda A Nani ajudou a gente Se quebrou ali tudo Vamos lá Vamos lá Ai, não deu tempo de usar ult Eu acho que eu ia conseguir fazer um Nossa, meu Deus do céu Eu ia conseguir fazer um lance bonito lá E fazer o gol Mas até que foi bem Porque eu consegui manter a minha ult E a ult é sempre importante Ai Mano, a Nani é muito forte, velho Não tem como A Nani tá muito brutal, velho Vamos lá Vou usar ult aqui Mano O Surge é simplesmente um absurdo Não tem muitos mapas interessantes pra mim testar ele aqui Mas esse aqui serve É, lógico que não é a mesma coisa Vamos lá A Bibi tá na Disney, tá em Nárnia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa Tá Tá 0x0 Até que tá de boa Só que o problema é pra segurar a Nani, velho Pera Bum Ai, velho Eu achei que ele ia Vim direto e eu ia matar Mas de boa, rapaziada Tamo De boa não Porque a gente tá sem ult, velho Então Isso acaba ferrando com a gente Mano Que que é isso, Nani? Meu Deus do céu Acerta tiro, velho Meu Deus Tá difícil acertar tiro, mano Boa Meu Deus Pera de mirar em mim Ô, que Nani chata, velho Vamos, toca, toca, toca aqui Toca aqui Boa, velho Boa, velho Boa Boa Meu Deus Tabela Ah, não deu certo Ah, não deu certo Só que agora eu tô sem ult, velho Agora a gente tá ferrado Tamo muito ferrado Mesmo, de verdade Mas de boa Olha, matou a Nani, velho Bem demais Matou a Nani O mais importante Tranquilo, tranquilo Vamos carregar nossa ult aqui Boa Boa, boa, boa Ah, meu Deus Boa, velho Que que é isso Opa Boom Agora, agora eu tô rápido Agora ninguém me segura Boa Boa, Nani Tá, vamos Boa, Nani Olha isso Olha essa Nani Como joga muito, velho Meu amigo Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boom Nossa, acerta tiro, velho Que que é isso Boa Tá, o range também Ele fica diminuído Então, mano Isso atrapalha bastante Bastante mesmo De verdade Vamos lá Boa Boa Mano, olha essa paratida feia, velho Meu amigo Vamos lá Vamos lá Boa Tamo bem Tamo bem Boa Agora segura Não, agora Putz, 15 segundos Toca spike Toca spike Ele não sabia que ele ia tocar, velho Sabia Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá Não dá, mano Aleatório é uma peça que não tem como Não dá A gente acabou empatando aqui Empate é uma droga Mas a gente jogou com ele aqui Que é o que importa E é isso Bom, rapaziada Esse foi o vídeo Jogamos aqui com o Serge Ou Watson Como você queira falar Um brawler extremamente forte Eu curti bastante ele Comenta aí o que você achou dele Se vocês já ganharam Se vocês compraram um passe também Mas é isso Se você assistiu o vídeo até aqui E gostou Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo E é isso, rapaziada Tamo junto Até a próxima Fui You break your back To make me feel again Suffocate to make me breathe again Lose your mind From endless pain E aí E aí E aí E aí